Vamos falar de assuntos produtivos e que o start da Feira Agroponte foi dado. O pavilhão José e Jair Conte já recebeu ontem o primeiro dia. Milhares de pessoas que estavam em busca de novidades foram à feira. A feira é uma das mais aguardadas do estado. Em 2023, são 280 expositores, número maior do que em 2022, justamente por conta do crescimento do segmento em Santa Catarina. Então, nós temos aqui dentro do centro de eventos, a gente conversa, que a gente tem quatro eventos paralelos, que é a área de exposição das cooperativas da agricultura familiar, que são 40 cooperativas que estão expondo e vendendo seus produtos. Nós temos a parte de equipamentos, implementos e serviços para a produção. Esse ano, a Agroponte criou um espaço novo que está utilizando o segundo andar do centro de eventos, que é a área de inovação. Esse espaço está trazendo e apresentando startups com soluções para o setor do agro. E por conta do aumento do número de expositores, a feira Agroponte espera que, por esses corredores do centro de eventos José e Jair Conte, passem mais de 100 mil pessoas. Por ser um diferencial não só do sul, e sim de todo o estado, a feira recebeu a visita de autoridades ligadas ao agronegócio de Santa Catarina. Qual é a grande importância nossa? É nós mostrar a nossa produção para a população urbana, para ela saber de onde vem, como é feito o produto, a qualidade que o nosso produtor se dedica na produção em si, o que ele tem a apresentar, e para a gente também ter esse reconhecimento em cima da agricultura. E a Agroponte, como o nome dela diz, ela faz essa ponte de ligação, esse elo de ligação entre a produção e o consumidor final, onde ele consegue entender o que é feito, como é feito e com a qualidade que é feito o nosso produto catarinense. Levar daqui o sentimento do povo do sul, da regional aqui de Criciúma, em especial, de volta para o governo, de modo que a gente transforme isso em mais produção, em mais benefícios para a região. Estar aqui também é reconhecer todos os empreendedores que estão na feira e os que ainda vão vir nos próximos anos. É bom lembrar que a EPAG abraçou essa feira desde o início. Desde 2011 a EPAG participa dessa feira, porque a EPAG entende que a inovação tecnológica é importante, importante para a agricultura, importante para todos os setores. Hoje nós temos uma agricultura em Santa Catarina que é destaque. Destaque porque abraçou a inovação tecnológica. Além de todo esse valor para o Estado, Criciúma, que recebe a feira, também agradece a união de todos os setores em prol do agronegócio. Aqui ninguém é concorrente de ninguém. Aqui um soma com o outro. Feira é exatamente isso. Ou seja, é o relacionamento que um pode fazer com o outro e a certeza que farão bons negócios. Movimenta a economia? Claro que movimenta. Bares, restaurante, a rede hoteleira. É bom porque as pessoas conhecem esta nova Criciúma de oportunidades, desta que é uma cidade extremamente acolhedora. O sucesso é tão grande que o Sindicato das Indústrias do Arroz de Santa Catarina também esteve presente. A feira é a oportunidade do Sindarroz estar próximo de toda a cadeia de produção e de comércio. O produtor, o maquinário, o fabricante de embalagem, o consumidor vai passar por aqui. Então toda a nossa cadeia, os fertilizantes estão aqui, a nossa cadeia do arroz. O arroz hoje é um pilar na economia do Estado de Santa Catarina. Então ele precisa ter destaque, ele precisa aparecer mais. Por isso que o Sindarroz está aqui para mostrar. Mostrar que nós temos produtos, nós temos produtos de qualidade e é isso que nós primamos. A agroponte sempre está repleta de novidades. O ultra black é um deles. O animal teve origem nos Estados Unidos e chegou há poucos anos no Brasil. Ele é totalmente adaptado às características do nosso clima do litoral. Ou seja, é um animal que ele responde bem à questão das nossas, principalmente a questão de carrapatos, a questão do berne, que é um problema sério que nós temos aqui no nosso litoral com todas as raças. Ele entrega para nós um rendimento de carcaça e qualidade de carne superior e isso faz com que o reconhecimento do mercado é imediato. E num grande evento que movimenta o Estado de Santa Catarina, o Grupo ND também está presente, ficando mais próximo do público e demonstrando todo o valor do nosso agro. O setor agro é um dos maiores geradores de empregos. Ele movimenta muito a nossa economia, dá o sustento e põe comida na mesa de tantas pessoas em Santa Catarina. Então é um setor muito importante para nós. O Grupo ND aposta tanto no setor agro que a gente tem um projeto inédito chamado Agro Saúde e Cooperação. Já está no seu segundo ano, onde a gente criou um estúdio específico para estar falando do agro, para estar falando sobre as questões do agro. A Agroponte está de portas abertas até domingo. A entrada é R$ 10,00. Crianças até 12 anos não pagam. E é a oportunidade perfeita para reunir a família, aproveitar o aprendizado adquirido na feira e ao mesmo tempo valorizar o nosso produtor.